Estamos de volta trazendo gente uma triste notícia que chega a respeito da ex-modelo e apresentadora Vera Viel Mulher do grande apresentador Rodrigo Faro Notícia gente que chega e já repercute em veículos da imprensa no dia de hoje Onde né em pleno aniversário do apresentador Comunicado é divulgado a gente sabe da grande luta de Vera Viel Após ela ter recebido aquele diagnóstico de uma terrível doença Chegando a passar pelo difícil procedimento cirúrgico que durou por muitas horas Onde a cirurgia teria até então sido um sucesso No entanto gente chega informação que acaba sendo confirmada Notícia triste que chega e aqui eu vou trazer todos os detalhes dessa informação Além disso trago informação entristecedora também que envolve o cantor sertanejo Lucas Lucco Que acabou gente passando por momentos de tensão após ter sido alvo de criminosos No entanto pessoal ele acabou aí né passando por momentos de terror e não foi aqui no Brasil E a gente já vê nesse momento a forma em que o veículo do artista acabou ficando Após esses momentos de tensão que ele vivenciou E ainda gente triste perda acaba sendo confirmada de uma querida que teve sua vida interrompida Após grande luta contra uma doença rara Informação que acaba repercutindo e gerando bastante comoção Em instantes todos os detalhes dessas informações que são confirmadas Mas antes de mais detalhes dessas informações vou pedir para você Se for novo aqui no Click News que se inscreva em nosso canal Ativando também o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos E vamos ao que interessa A gente inicia com essa triste notícia Que é notícia de perda que entristece e que abala Isso porque pessoal lamentavelmente é confirmado o falecimento De uma querida que no auge da vida acabou falecendo após travar uma grande luta pela vida Ela chegou a ser levada ao hospital, ser internada E embora todas as tentativas, todos os esforços médicos Lamentavelmente foi confirmado que ela veio a óbito Onde não resistiu após complicações da doença e teve morte cerebral confirmada E o diagnóstico dessa rara doença foi feita após uma série de crises dolorosas E os sintomas começaram com dores no corpo inicialmente confundidas com dengue As dores seriam tão intensas que ela precisou tomar morfina Infelizmente não resistiu e acabou falecendo com apenas 23 anos A estudante de medicina e filha do ex-prefeito de Lusilândia Maria Clara Saboia Ela estava numa intensa batalha contra a porfíria aguda intermitente Uma doença genética rara Maria tinha o sonho de concluir a faculdade de medicina E sonhava em atuar na saúde pública E notícia gente que chega que envolve o cantor sertanejo Lucas Lucco Conhecido por vários sucessos no sertanejo universitário Infelizmente o artista acabou vivenciando momentos de terror neste fim de semana Conhecido não apenas por seus sucessos musicais Mas também por sua presença marcante nas redes sociais E engajamento com seus fãs O cantor acabou fazendo uma viagem para o exterior né Para fora do Brasil Uma viagem à Europa No entanto o que ele jamais imaginava Acabou acontecendo Segundo informações Ele estava gente realizando compras Em um supermercado em Amsterdã Quando teve seu carro arrombado E seus pertences furtados Em relatos pelo Instagram Ele revelou que os criminosos Quebraram o vidro do veículo Levando sua mochila passaporte Um relógio Ipod Câmera E fone de ouvido Resultando em um prejuízo Estimado em cerca de 100 mil reais E este incidente não apenas chocou seus seguidores Mas também levantou questões sobre segurança pessoal E proteção de pertences em viagens internacionais Lucas Lucco Sempre bastante transparente em suas interações Compartilhou o ocorrido Com seus admiradores Demonstrando vulnerabilidade Buscando apoio virtual Durante um momento tão difícil Olha só o que ele disse Abre aspas Eu deixei o carro estacionado Alguém quebrou o vidro E pegou minha mochila E meu passaporte Falou Lucas Lucco Que após perceber o furto Se dirigiu A delegacia local Para registrar a ocorrência Ele ainda explicou Que tentou localizar os ladrões Com a ajuda da polícia Mas sem sucesso A gente foi procurar com a polícia Mas já tinha passado 20 minutos E eles não estavam mais lá Falou o artista Que demonstrou revolta Né pessoal Com o ocorrido E comparou Chegou a comparar o episódio Que passou aí na Europa A criminalidade no Brasil Abre aspas Eu estava fazendo compras E depois o povo fala Que é no Brasil Né Que o povo assalta E rouba Nunca fui assaltado Nunca quebraram o vidro Do meu carro no Brasil Falou ele indignado Em meio né A essa triste situação E notícia gente Que chega Que envolve A apresentadora E ex-modelo Vera Viel A gente recentemente Trouxe informações Em relação Ao estado de saúde Da mulher Do apresentador Rodrigo Faro E pra quem não sabe Inicialmente Ela acabou percebendo Um inchaço anormal Na região De sua perna esquerda E sentia dores Né Que não diminuíam Com o tempo Ela percebeu Esse nódulo Durante uma aula De Muay Foi quando Ela foi fazer Uma drenagem Que faz toda semana Logo depois A essa aula Que ela realiza E aí gente Sua massagista Sentiu esse nódulo Na sua coxa Que teria começado A ficar dolorido Inicialmente Ela pensou Que havia se machucado Durante o exercício Mas a dor persistia E por isso Ela então Com todo o apoio De sua família De Rodrigo Faro Resolveu então Procurar ajuda médica Pra sim Investigar o que poderia ser Pra sim Pessoal Descartar Algo mais sério Que poderia Impactar sua vida Sua saúde De modo geral No entanto Após os exames médicos O que eles mais temiam Aconteceu E os médicos Naquele momento Deram a difícil notícia De que após a biópsia O nódulo Seria Infelizmente Um tumor maligno Algo então Um pouco mais sério E mais complicado Já que a doença Quando o resultado É maligno Geralmente Esses podem crescer Mais rapidamente E até mesmo Invadir os tecidos próximos Já que pode assim Ter a capacidade De invadir os tecidos Circundantes E se espalhar Pra outras partes Do corpo Através Do sistema linfático Ou corrente sanguínea E aí né Após esse resultado Rapidamente A equipe médica De Vera Viel Ali em um dos mais Renomados Hospitais do Brasil Tomaram então A decisão De que ela precisaria Passar com uma certa urgência Por essa cirurgia Após o diagnóstico De um sarcoma sinovial Tipo raro E maligno De tumor Que se desenvolve Geralmente Nas partes moles Do corpo Ou em músculos E tendões E por isso Os médicos Então preocupados Com os resultados Optaram por fazer Esse procedimento O quanto antes Devido ao seu quadro De saúde Um momento né gente Que transformou Sua vida De maneira abrupta Mas ela Não hesitou E chegou a compartilhar Sua batalha Publicamente Revelando Uma força Impressionante Desde o princípio Do diagnóstico Ela então né Passou por essa cirurgia Delicada Que durou mais de Oito horas Onde os médicos Dedicaram máxima atenção Para remover Completamente O tumor A complexidade A complexidade Do procedimento Refletiu A necessidade De remover Assim uma quantidade Significativa De tecido Para assim Asegurar Que fosse totalmente Retirado E claro né gente Essa enfermidade Demanda de cuidados Extremos Devido a sua Natureza Traiçoeira Tornando o tratamento Ainda mais desafiador Delicado E complexo Mas Rodrigo Faro Seu companheiro Seu marido Proporcionou Apoio incondicional Mostrando o poder Da união familiar Em tempos né Difíceis Após a cirurgia No hospital Está Elita Albert Einstein Onde removeu o tumor A expectativa Era Um caminho De recuperação Tranquilo Ela chegou a receber A alta médica Do hospital Momento né Pessoal De grande alívio E também De muita emoção Para quem não viu Rodrigo Faro Chegou a postar Um vídeo Do momento emocionante De quando Vera Viel Retornou Para a mansão Deles Chorando Ela apareceu No carro Muito comovida Em meio né Ao retorno Para casa Onde eles chegaram A fazer várias publicações Em agradecimento Pelas orações Em meio A esse momento E em meio né Gente A um fim de semana De comemoração Já que Rodrigo Faro Vem completando Seus 51 anos De idade Ela inclusive Chegou a fazer Uma homenagem Ao marido Publicando uma foto Tirada Durante a internação E abriu o coração Sobre a relação Com o comunicador Destacando A importância Do seu marido Num momento Extremamente difícil Porém gente Chega Uma notícia triste Que foi inclusive Dada né Pelos médicos Que vem acompanhando Vera Em todo esse processo E anunciada Pelo próprio Apresentador Rodrigo Faro Que por meio Das redes sociais Anunciou essa informação Trazendo gente Novos desdobramentos Em relação A real situação De Vera Isso porque De acordo com Informações Que chega Vera Embora tenha Recebido alta Já se recuperando No conforto Do seu lar Sua luta Gente Ainda não acabou Informações Que chegam É que Vera Vai continuar Seguindo o tratamento E deve né Por conta Da gravidade Da enfermidade Passar Por mais Uma etapa Do tratamento Onde né Infelizmente É confirmado Que embora Ela tenha passado Por essa cirurgia Complexa Vera Precisa Continuar O tratamento Onde ela Precisará De muita oração Para enfrentar Essa nova fase E Rodrigo Faro Chegou a pedir Orações Crendo na cura Completa De Vera Viel Viel